Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, estamos aí com mais um vídeo no canal e agora estamos aqui com essa lavadora Consul 7,5 né, é uma Consul 7,5 e essa máquina tá apresentando um barulho fantasticamente feio, barulho horrível ó pessoal, vou ligar ela, vou colocar na centrifugação, espero que ela não venha desmentir porque tá incrível o barulho, vamos ver, de repente você tem uma máquina que tá raspando também, fazendo barulho parecido com esse, ou quem sabe até pior que esse né, e a gente quer mostrar pra vocês que isso aí tudo tem como resolver né, é claro que a gente vai precisar de algumas peças, pelo visto, pelo que eu pude ver aqui, é um barulho muito forte que ela tá fazendo, a gente vai ter que localizar o que que é né, a princípio ela já mostrou uma outra coisa, olha aí, tá girando só o batedor, antes ela não tava girando só o batedor, tava girando o cesto também, mas um barulho muito forte, é um jeito que a gente quer ver, se ela localizar o barulho dela, foi o que que é, o cesto tá parado né, tá aparecendo quando a máquina queima o atuador aí eu já volto aí pessoal com vocês, só um instantezinho, olha aí galera, tá girando só o agitador, fora não tá, não tá funcionando né, tá certo, tá rodando aí só o batedor, então a gente tem que ir procurar, ver se o atuador dela tá atuando pessoal, vou deitar essa máquina, porque é o único jeito que eu vou poder mostrar pra vocês vamos continuar aqui aguardando o que ela vai fazer, dá pra ver que o atuador tá esticado, olha aí ó, o atuador tá puxado pessoal, olha a mola, esticada, atuador fechado, o atuador não tá puxando o suficiente é isso aí ó, tá, vamos ver agora vou desligar ela um pouquinho, pra ver o que que tá acontecendo aqui olha aí galera, o atuador tá puxando sim ó aí puxou, esticou o jeito foi tirar da tomada, porque ninguém aguenta esse barulho aqui dentro de casa é muito forte, muito barulho, então a gente vai ter que resolver esse negócio aí pessoal e o pior de tudo galera, é que essa máquina foi vendida e a pessoa já pagou só que tava aguardando a máquina chegar lá, chega lá com esse barulho vai mandar de volta né, com certeza aqui a gente vai achar uma chave agora e vamos tentar resolver aí pessoal, aqui nos vendo é o que tá acontecendo o atuador tá puxando aqui ó certo, ele puxa, mas ela não tá se comportando aí galera, vamos continuar pra nós descobrir o que tá rolando com a máquina ela tem mesmo que funcionar e é hoje, não é depois porque já tá vendida vamos ver se ela vai ligar assim eu vou ter que ir digitando o botão lá eu acho que sim olha aqui pessoal, vamos ver vamos ver olha aí o atuador puxou agora pegou normal pegou certo agora, vamos tirar da tomada de novo vamos ligar outra vez liguei de novo aí vamos ver o que vai rolar aí o atuador pegou certo tudo que era certo ficou errado gente, não dá pra aguentar é muito forte o barulho é impossível então eu vou tirar aqui ó nós vamos ver o que que tá rolando aí e eu percebi que o atuador não é que voltou gente, porque se o atuador tivesse começado e ele voltado seria um belo barulho mas ele não fez isso então ela tá desengatando aqui dentro alguma coisa então a gente vai tirar vamos soltar aqui ó vamos soltar essa porca não vou nem pegar a chave apropriada vou tirar com esse aqui mesmo tá na mão já né vamos ver se ele sai com certeza né esse alicate aqui quando pega nunca mais solta chave tem bastante pessoal mas aqui com alicate pra mim é o que tá mais na frente é a ferramenta que eu vou usar vamos tirar isso aqui porque eu tenho pressa pra pegar essa máquina ela tá vendida a cliente já pagou a máquina e o que que tá acontecendo aqui é muito estranho é esquisito pessoal essa peça tá boa ó as duas peças que tão boa não tão gastas deixa eu comparar esse arquinho aqui com essa aqui ó ó pessoal não tem muita diferença eu acredito que os dois tão bons e o que que tá fazendo isso pode ser essa mola pode ser essa mola muito fraca agora também pode ser a polia né pode ser essa polia que não tá engatando muito bem a gente vai trocar o camis que é isso aqui ó certo tem vários camis aqui pessoal vou trocar vou ver qual que pode tá melhor de todos e vou colocar os dois tão ótimos é muito estranho então vou trocar também a mola essa mola tá até quente pode ser a mola pode ser a mola pessoal vamos fazer a troca do camis pode ser isso aí pode ser isso aqui mas isso aqui não isso que dá tudo bem ó tá engaixadinho tá sãozinho muito esquisito coloquei a mola coloquei pelas peças aqui encaixar pode ser esse braço aqui ó pode tudo tá certo aqui gente por que que tá acontecendo isso aí ó ah pessoal tô desconfiado que eu sei o que tá rolando aqui tô desconfiado que eu já tô sabendo o que que tá rolando aqui vou trocar essa peça aqui essa peça baixinha curtinha ela é mais apropriada por outro mecanismo da Consul e não pra essa aqui então eu preciso achar um copinho desse aqui ó mas que seja da Brastemp e não da Consul esse aí com certeza é ele que tá fazendo a bobagem tá aquele da Brastemp é mais alto deixa eu dar uma procurada aí que eu vou encontrar um deles porque é diferente tá pessoal aí galera tá pertinho da gente solucionar o problema com a maquininha até agora ainda não resolvemos precisamos encontrar uma peça apropriada aí e essa peça parece que estamos meio em falta aqui pessoal mas eu acredito que em algum lugar a gente vai conseguir porque a gente tá com as coisas tudo bagunçado que a gente acabou de chegar e não tem certeza de onde está todas as peças então a gente vai dar uma procuradinha aqui e a gente já pôde ver pessoal quase temos certeza que essa peça é muito baixa então tem que colocar outro modelo que é da Brastemp esse aqui é mais para consul e a gente vai encontrar esse cara aqui a gente vai encontrar eu já volto com vocês assim que eu voltar vocês vão ter com toda certeza a continuação deste vídeo e a gente vai mostrar porque não encontramos defeito aqui olha aqui pessoal não encontramos defeito nessas peças tão certo faz parte do camis essa peça tá boa tá grossa aqui a grosseira tá em uma medida boa uns dois milímetros que é mais ou menos que ela tem nova de fábrica e olha aqui quantas que tem gente mas a peça que nós mais precisamos agora é idêntica quer dizer é essa só que mais alta olha aqui essa que é bem baixinha isso aqui é mais para consul que não esquema é para Brastemp gente volto já com a conclusão no próximo vídeo muito obrigado deixe seu like até depois falou